Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Lídia Luz e faço um convite a você que está chegando agora pela primeira vez neste canal, que ainda não me conhece, que não conhece ainda esse canal de luz. Peço a você que se inscreva, faça parte dessa nossa família abençoada. A você, meu amigo, a você, minha amiga, que é escrito, que compartilha, que deixa suas mensagens de carinho, de incentivo, muita luz, muita ché na sua vida. De coração, eu oro por todos vocês, eu peço a espiritualidade todos os dias que abençoe a vida de cada um de vocês, cada um de vocês consiga alcançar o seu objetivo, tá bom? Meus amores, hoje vamos descobrir os pensamentos dele ou dela em relação a você. Vamos descobrir o que essa pessoa que você mentalizou agora, o ser amado, pensa em relação a você hoje. Vamos identificar através das cartas, da espiritualidade, o que essa pessoa pensa em relação a você, tá bom? Temos aqui três decks. Você vai escolher entre o Monte 1, o 2 e o 3. O deck 1, o deck 2 e o deck 3, né? Tarô de Marcelhas, Iluminati e Tarô da Vovó. Tá bom, meus amores? Então, mentaliza um dos decks, tá? Visualiza bem, eu vou baixar um pouco para que você possa ver melhor, olha. 1, 2 e 3, para que eu possa iniciar a leitura, tá bom? Não dá preparado, dá um pause, volta em outra ocasião, para que você possa escolher o que mais se identifica com a sua energia, com a sua situação do momento, tá bom? Lembrando que isso é uma tiragem coletiva, envolve muitas energias. Então, para você que está passando por um problema, né? Por uma situação difícil, essa situação não começou agora, já tem um tempo, e você não sabe qual o caminho a seguir, não sabe o motivo de tudo isso estar acontecendo em sua vida, entre em contato comigo, né? O meu número fica sempre abaixo, nos comentários, na descrição dos vídeos. Me chama, marca um horário. Estamos com promoções de consultas, para que a gente possa fazer uma consulta com a sua única energia, né gente? Porque aqui é uma tiragem coletiva, existem várias energias. Em algumas situações se encaixam, em outras não, tá bom? Então, você absorve o que tem a ver com a sua situação do momento. Vamos lá para quem escolheu o montinho de número 1, tá? Ou tarô de marcelhas. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer. O que esse ser divino pensa em relação a você hoje, né? O que se passa na cabeça dessa pessoa, o que ele, qual a atitude que ele vai tomar em relação a você, né? Por esses dias. Vamos ver. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer, né? Vamos ver. Já abrimos com um ótimo, né? Com uma ótima carta, uma energia bem positiva. Olha, meus amores. Aqui a espiritualidade fala que a energia desse rapaz em relação a você é positiva, tá? É uma energia positiva, uma energia boa. Eu sei que existiram, para a maioria, algumas complicações. Existe, né? Energia de afastamento. Em algumas situações já dura um tempo esse afastamento, esse rompimento do relacionamento. Eu vejo ataques espirituais, né? Esse rapaz, ele é uma pessoa muito ligada a essa moça, né? Na maioria das energias, não propriamente deve ser o seu caso, mas para a maioria, sim. Essa pessoa, ela é muito ligada a mentira, né? A relacionamentos ocultos. Ela não consegue se firmar apenas com uma pessoa. Então, independente de quem ela esteja, ela tem essa energia de traição, né? De prostituição. No bom sentido falando, gente. É uma pessoa que ela não consegue, não consegue ser apenas de uma pessoa. Ela não consegue manter apenas um relacionamento. Mas essa pessoa, ela pensa em se relacionar com você novamente. Mesmo que seja apenas algo momentâneo para o sexo, tá? Mas ela sente o desejo. Ela sente a vontade da carne de estar ao seu lado novamente, né? Pois sente falta desses momentos. Aqui fala sobre esses desejos que passam constantemente na cabeça dessa pessoa. Tá bom? Então, para a maioria que está distante, essa pessoa sente falta dos momentos de sexo. E para aqueles que estão convivendo um relacionamento, essa pessoa é muito ligada a questões da carne, do prazer, do sexo em você. Então, ela te acha excepcional. Ela acha que você é incrível, né? Naquele momento, na hora H, na hora que vocês estão em particular. Então, essa pessoa sente um desejo muito grande. Então, hoje, o que tem na cabeça dessa pessoa em relação a você é o desejo da carne, né? A falta daqueles momentos que vocês viveram ou que vocês vivem. Essa pessoa gosta de você. Está passando por um momento de indecisão. É óbvio que está em algumas ocasiões aqui. Essa pessoa está indecisa entre duas, né? Provavelmente entre você e outra pessoa. Ela está sofrendo buscando forças. Para a maioria aqui, gente, ela está buscando forças para não se aproximar de você, tá? Talvez vocês tenham se desentendido de uma forma bem difícil, né? Não tão fácil de pedir perdão, de se aproximar. Porque o orgulho eu vejo aqui acima de tudo. E existe também em algumas situações. E, meus amores, existe magia, existe amarração atrapalhando, existe feitiço separando vocês para aqueles que estão separados. Então, hoje, essa pessoa, ela sente sua falta, pensa em você, tá? Mas não sabe como se aproximar. E, para a maioria, existe magia afastando. E se você está com essa pessoa e sente que está frio o relacionamento, Presta atenção, tem magia, tem energia oculta entre vocês, tá bom? Então, faz uma consulta para identificar a energia que tem na sua vida com esse ser divino. Vamos para quem escolheu o tarô da vovó. Vamos lá para aqueles que escolheram o tarô da vovó. O que a espiritualidade tem a dizer sobre esse ser divino? Vamos ver, gente. Hum! Olha, gente. Saiu já boa notícia para vocês que escolheram esse tarô, tá? Hum! Ótimo! Nossa! Olha só, meus amores. Eu vejo aqui, né? Para aqueles que escolheram esse tarô, o tarô da vovó. Aqui, a espiritualidade está falando de amizade, né? Essa pessoa, ela tem um vínculo de amizade com você. E mesmo que vocês estejam distante, para a maioria, né? Aqui começou, o jogo entrou falando daqueles que estão juntos, que têm amizade ainda, tá? Que você siga a sua intuição, que essa amizade vai te levar muito além. E para aqueles que tinham uma amizade, um relacionamento bom, estão distante, a espiritualidade fala que você confiar mais em você. Essa pessoa ainda te observa, essa pessoa ainda te rodeia, essa pessoa ainda busca informações em relação a você. Ela sente falta, ela sente amor, gente. Não importa se esse ser que você mentalizou está distante, se está com outra pessoa, ainda há, bem lá no fundo do coração dessa pessoa, um grande sentimento de afeto, de amor. Se você não está distante, se você tem um relacionamento com essa pessoa, não se preocupe. Essa pessoa é verdadeira com você quando ela fala que gosta, que tem planos com você. É porque realmente ela está falando a verdade, tá bom? Eu vejo aqui prosperidade. Essa pessoa pensa em você. Essa pessoa tem bons pensamentos. independente de você estar distante, ela pensou em você de uma forma carinhosa, de uma forma leal, de uma forma... Ela reconhece que você é uma pessoa leal, que você é uma pessoa amiga. Aqui, para alguns, essa pessoa errou sim, essa pessoa está distante, mas ela nunca deixou de reconhecer suas qualidades. Ela pode não te falar, mas no íntimo dela, ela reconhece que você é uma pessoa que não merece sofrer, não merece... Para alguns aqui, essa pessoa traiu, mentiu e ela sabe que não deveria ter feito isso. Já se arrependeu, pois existe amor. Essa pessoa está em um período de isolamento, de tristeza. Para outros, também, que escolheram esse montinho aqui, também está sofrendo com o afastamento. Está sofrendo com o esfriamento do relacionamento, com a distância. Em algumas situações, o ser amado mora em outra cidade, até mesmo fora do país. E isso quer dizer que existe amor ainda entre vocês. E se vocês estão distantes, logo, essa pessoa vai se aproximar de alguma forma, tá? Meus amores, então, uma boa notícia para vocês que escolheram esse montinho. Essa pessoa pensa de uma forma amorosa, com ternura. Essa pessoa pensou, ainda pensa em você e ainda está presa a você, de alguma forma, tá? Não importa com quem esteja e onde esteja. Está ligado a você, tá bom? Então, vamos lá para quem escolheu o Iluminati. Terceiro montinho, terceiro tarô. O que será que tem nos pensamentos dessa pessoa amada em relação a você? Meus amores, aqui a espiritualidade fala que houve traição na maioria das situações que... Na maioria das pessoas que escolheram esse montinho. Houve traição, né? Foi apunhalada, literalmente, pelas costas. Mas também, essa pessoa que te traiu, amado e amada, está sofrendo, tá, gente? Olha, está sofrendo, está pensando, né? Está querendo voltar atrás. É uma energia muito forte de espíritos mundanos, espíritos de traição, né? Mas, olha, meus amores, para a maioria que tirou o Iluminati, aqui fala que houve mentira. Sim, houve traição, essa pessoa está com outra. Houve, né? Gente, absorve o que tem a ver com a sua realidade, tá? Para aquelas situações que houve traição, então é para você, tá? Para aquelas situações que não houve traição e não estão afastados, absorve o que tem a ver com você. O que a espiritualidade quer falar a você. Com certeza, tem uma mensagem para você, tem uma mensagem para o seu irmão, tá? Então, vamos lá. Eu vejo aqui casamentos desfeitos, tá bom, gente? E vejo o sentimento desse ser divino de reconciliação, de reconstrução. Ele quer se reconciliar, tá? Saiu a carta aqui, ó, do papo, isso quer dizer reconciliação, aproximação. Essa pessoa pensa em se aproximar de você, a princípio, como amantes, tá? Pensa em ter um relacionamento com amantes, né? A princípio, lógico que, ao longo do tempo, as coisas vão melhorando. Eu vejo aqui a energia, né? De conflitos, então, provavelmente, esse ser divino, ele pensa dessa forma, pelo que já aconteceu entre vocês. Com certeza, houve um desentendimento muito sério, né? Para a maioria das situações aqui, a maioria que escolheram esse montinho. Mas, a espiritualidade pede que você tenha cautela, tenha paciência. Saiba lidar com essa situação, não se deixe vencer pela rival, pelo rival, tá? Aqui eu vejo muitos tentando desistir, muitos já de cabeça baixa, achando que não tem mais jeito. Tem sim, tá bom? Tem, não desista. Essa pessoa ainda pensa em você, essa pessoa ainda tem vontade de se relacionar com você, tá bom? Saiu a carta de Oxum falando da prosperidade, da abertura de caminhos, do seu amor reconstruído, tá bom? Então, se você está distante do seu amor, a resposta aqui da espiritualidade é que você vai reconstruir o seu amor. Tá se sentindo traída, tá se sentindo apunhalada, mas fique tranquila. Essa pessoa que fez isso com você vai ter retorno de tudo que fez com você. Provavelmente, já começou a ter esse retorno e já começou a perceber a borrada que fez. Então, tá sentindo saudade, tá sentindo sua falta, que fala de justiça divina. Essa pessoa vai passar pelo que te fez sofrer. Essa pessoa vai sofrer também e vai te pedir perdão, tá? Aguarde e verás. Outra coisa, essa pessoa tem uma influência espiritual também muito negativa. Então, ela é intuída a se prostituir, a não ter um relacionamento único, firme, né? Ela tem uma atração muito forte pela mentira, pela traição. E, provavelmente, esse é o motivo dela cometer tantos atos errados. Mas, hoje, ela pensa em, lá na frente, chegar até você, continuar tendo um relacionamento, mesmo que seja momentâneo. Então, ela ainda tem sentimentos e, hoje, os sentimentos é de arrependimento. Pode ser que ela não se aproximou de você ainda por falta de coragem ou porque está tentando, né, sobreviver distante de você por algum motivo, né? Houve muitas batalhas entre vocês para a maioria das situações. E, para aqueles que não estão separados, que estão se relacionando agora à espiritualidade, que falam que existe muito desejo, né? Existe muita sensualidade nesse relacionamento. Esse rapaz, essa moça vê você como uma pessoa sensual, uma pessoa atraente. E ela sente muito desejo carnal por você. E ela gosta, ela sente falta dos momentos quentes que vocês vivem junto. Então, hoje, ela te vê como uma pessoa sedutora, uma pessoa atraente, apaixonante, tá bom? Ela sente desejo por você e não tem intenção de se afastar. E, se caso errou com você, tem a intenção de pedir perdão, tá? Pois aqui saiu a carta do perdão, tá, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para que chegue a muitos que estão precisando de uma mensagem nesse momento da espiritualidade. E não esqueça de deixar seu joinha. Isso é muito importante para a nossa família, para o nosso canal. Grande beijo, muita luz na vida de todos vocês. Beijo. Obrigado.